Aberta oficialmente no Fórum Regional de Mangabeira, a 14ª Semana Nacional da Conciliação em João Pessoa. Representando a presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba, o desembargador Joás de Brito Pereira Filho prestigiou a solenidade e destacou que atualmente o Judiciário Estadual já conta com 39 sejusques em todo o Estado. Essa política foi implementada pelo Tribunal de Justiça da Paraíba antes mesmo do CNJ. Em 2008 o Tribunal de Justiça já tinha essa visão de tentar conciliar, de tentar resolver os problemas de forma mais consensual possível. É uma política que não tem mais retorno e só tem avançado e a tendência é crescer cada vez mais. Quando eu estive na frente da presidência eu também dei incentivo e incentivei essa Semana da Conciliação, que é uma semana que inclusive é programada pelo próprio CNJ. É uma questão de uma política pública importante, onde diminui o número de processos do Judiciário e as soluções são mais rápidas e eficazes porque as partes saem satisfeitas quando há um consenso. A Semana Nacional da Conciliação tem o objetivo de incentivar e fomentar a cultura da conciliação processual e pré-processual, reduzir o acervo, bem como o tempo médio de duração dos processos. É fazer com que essa política judiciária, que é a política da solução dialogada através do entendimento, seja uma constante em todas as comarcas do Estado e não só durante a Semana Nacional da Conciliação, mas durante todo o tempo. Durante essa semana fomentar o máximo de conciliação, que as pessoas realmente venham, porque é uma justiça rápida, célere, informal, próxima ao cidadão e que acaba empoderando o cidadão e ela acaba participando da solução dos seus conflitos de interesse de forma extremamente rápida e desburocratizada. Anamélia Andrade Alecrim Câmara, coordenadora do SEJUSC da Capital, informou que para esta edição da Semana Nacional, 235 processos foram selecionados, sendo 35 ações para tentativas de conciliação. Hoje o Agir pela Paz tornou-se uma necessidade, precisamos desse compromisso, tanto dos órgãos privados como dos órgãos públicos. O diretor do Fórum de Mangabeiras, juiz Manuel Abrantes, também comentou a iniciativa. E com as conciliações a tendência é que haja uma maior pacificação social, que as pessoas procuram através do diálogo, do entendimento, resolver os conflitos amigavelmente, sem haver a necessidade do judiciado. O evento contou também com uma série de apresentações artísticas, a exemplo da banda marcial Maestro Geraldo Alves dos Santos, formada por crianças e adolescentes da comunidade do Timbó. Teatro de fantoches com participação da equipe do projeto Catraca da UFPB sobre o tema alienação parental. E uma esquete teatral apresentada no estande do PROCON estadual, que interagiu com os alunos ao tratar sobre educação para o consumo. Essa é a parte mais importante que nós fazemos, que é a parte de prevenção. O código ele previne e depois ele protege, através da nossa fiscalização, através das nossas multas. Mas a parte que nós entendemos, quando sendo a mais significativa, é essa parte de educação, onde o PROCON faz vários projetos, e dessa feita aqui junto ao tribunal, trazendo a educação para aquele consumidor, ele possa de uma forma consciente, já se prevenir de possíveis problemas. E aí, de uma forma lúdica, o consumidor mirim, ele possa levar para seus pais, para toda a sua comunidade escolar, como é consumir com responsabilidade. No dia seguinte, foi realizado o mutirão do Sejusque, do Fórum Cível da Capital, envolvendo ações do Banco do Brasil, com uma média de 70% de acordos. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.